E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar atualizando vocês esses três casais aqui, ó, que estão com filhote. Na verdade são dois casais e um macho solteiro, né? Aqui hoje eu ia estar soltando esses dois filhotes aqui, ó, dentro do gaiolão, junto com as outras asas, né? E aqui tá a nossa lutina e a nossa albina. A lutina tá com a asa toda amarela, galera, olha. Geralmente os lutinos têm as penas de voo bem branca, né? Bem clarinha. E a dela tá toda amarela. Tá uma fêmea muito bonita, tá com a cor muito intensa. A filhotona tá top, ó. Nem parece que é filhote, né? Mas tá muito top aqui essas duas fêmeas. Então eu ia soltar esses dois machinhos aqui dentro. Mas eu tô de olho ainda, ver se eles estão comendo sozinhos. Eles estão comendo, mas tá bem pouco ainda. Então eu acho que vou deixar mais uns três dias aqui com o pai. E aí passar lá pra quinta-feira. Eu acho que vou estar soltando esses dois machinhos lá dentro do gaiolão. Eles estão bem mansinhos ainda, tá vendo? Então vou estar deixando eles aqui dentro ainda, ó. Machinhos top portador de fuga. E aqui, galera, tem esses dois casais. Aqui eu vou fazer a limpeza no ninho. E olha pra vocês verem. Tem que fazer a limpeza. A serragem já tá aqui, que eu vou estar colocando. E eu percebi que tem um filhote aqui que tá com problema. Mas o filhote não é desse casal. O filhote é desse. Que eu fiz um manejo, né? Tirei alguns de cá, alguns de cá, troquei. Esse filhote aqui, ó. A fêmea também não tá tratando muito bem. Eu tô até ajudando na papinha, ó. Acabei de fazer a papinha. A papinha tá morninha. Tá aqui que eu vou dar pra ele. Esse filhote aqui, a fêmea parece que desprezou ele. Esse aqui é um filhote dos arlequinhos, ó. Só que ele tá com problema. A patinha dele, tem uma das patinhas que não fica meio certa. Aqui agora tá ficando porque eu tô com a mão nele. Mas se eu saio, ele estica ela toda pra trás. É uma dessas duas aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Mas eu tô tratando dele, né? Não vou deixar ele morrer de fome. Até porque, ó, a fêmea não tá tratando dele, galera. Olha o papinho. Tá bem vazio. A fêmea não tava tratando direito do... Desse daqui, ó. Que é o... O filhote que era lá da arrendada, né? Agora eu vi aqui, ela tá tratando. Tratou um bocado. Mas mesmo assim, eu tô ajudando. Então esses dois filhotinhos aqui, ó. Eu tô ajudando na papinha. Já os outros, ela tá tratando direitinho. Não tá tendo nenhum problema. Tá com tudo com o papão cheio, ó. Não tem problema nenhum com o papão que estão. Então só esses dois que tá sendo desprezado. Então eu vou tá alimentando ele aqui. É, eu não vou tá filmando, dando a papinha. Porque não tem tripé aqui agora. Mas eu tenho, só que não tá comigo. Vou fazer a limpeza também. E já volto com vocês pra gente ver esse outro casal aqui, beleza? Então eu vou dar a papinha, que já tá aqui na seringa. É bem fácil tá dando. Olha lá como é que fica a patinha, tá vendo? Não sei se ele vai sobreviver. Se sobreviver, vai ficar algum problema. Mas vamos batalhar pra deixar ele vivo, né? Então eu vou fazer a limpeza, vou dar papinha e já volto com vocês. Aí galera, eu já fiz a limpeza do ninho, ó. Agora eu vou tá colocando a serragem, né? Esse aqui pó branco é o remédio que eu ponho pra combater os piolhos. Agora eu vou colocar a serragem. Não precisa pôr muito. Dá uma faltinha assim, ó. Aqui na minha criação, é muito difícil os piriquitos pegarem piolho. Não pega. Por conta desse manejo que eu faço, né? Aqui ó, os filhotinhos estão aqui, ó. Tudo de papão cheio, já dei a papinha. Dei a papinha pra todos. Olha como é que esse filhote que tá, ó. Olha o menorzinho. Isso que foi a mãe que tratou. Papão do bichinho. Ó, um filhotinho. A mãe tá escolhendo o filhote pra tratar. Aqui ó. Isso aqui é a comida que a mãe mesmo deu, ó. Papinho cheio também. Aqui é o outro. Esse aqui foi o que eu dei papinha, né? Que é o filhote da rendada. Dei papinha pra ele. Tá ficando bem melhor agora. Depois que eu passei, tá ajudando a alimentação dele. Tá ficando bem melhor. Esse é o filho da rendada. Dei papinha pra esse aqui também, ó. Tá cheio o papinho agora. Agora todos os filhotes estão com papo cheio. Esse aqui foi a própria mãe que tratou. E esse aqui foi o que eu dei papinha. O que tem problema na pata, né? Tirar ele aqui. E ó. Esse aqui tem um problema na patinha. A filha da arlequinha. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né galera? E ó. Tem vezes que ele fica com a patinha normal, ó. Igual agora. Tá normal. Mas não sei se vai continuar assim. Todo mundo bem tratado agora. Seis filhotes tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis filhotes. Então vamos voltar aqui, né? Vou colocar aqui. E já volto. Aí rapaziada. Já voltei o ninho de volta. A fêmea já entrou. Tá só o machinho aí fora. Já tirei o outro ninho do outro casal aqui, ó. Tá aqui fora. Filhotinho já tá bem maior. Vou fazer a limpeza aqui do ninho. Que também já tá precisando. E já volto com vocês pra gente ver os filhotes. Beleza? Aí galera. Já fiz a limpeza do ninho. Tirei o covinho que tinha aqui. Eu não quis aquilo mais. Porque os filhotes já estão bem grandes. E esse ninho é muito pequeno. E atrapalha. Fica muito apertado. Então já joguei fora que tava velho. Esse ninho que eu não vou estar utilizando mais. Apenas essa reprodução. Coloquei o remédio, ó. Se você quer que na sua criação não tenha piolho. Tem que colocar o remédio. Se você não colocar vai ter piolho. Então aqui, ó. Já vou utilizar a serragem. Pra forrar aqui o fundo do ninho todo. Aí vai ficar bem mais espaço pra eles. Tirei aquele covinho. Tava tudo comido. Já o café me arrumeu ele bastante. Aí, ó. Olha como é que ficou da hora. Fica bem mais espaço pra eles, ó. E essa fêmea aceita serragem. Então vai ser a última reprodução nesse ninho. E já vou jogar ele fora. Porque não vai servir mais pra mim. Agora eu vou pegar os filhotes. Deixei aqui o filhotinho, ó. Tá tudo bonitinho, ó. Tudo de papão cheio. Vou pegar eles aqui e levar ela pro ninho. Aí, galera. Já soltei os filhotes no ninho, ó. Essa fêmea aqui me surpreendeu. Essa fêmea aí, ó. Comprei na casa de ração. Me surpreendeu. Eu tô pensando em nem dispor dela, galera. De tão boa que ela é. Casalzinho top. Não dava muita coisa por esse casal aqui, ó. Mas me surpreendeu essa fêmea. A filhotada dela. Esse aqui não é filho dela, né. Esse aqui é filho desse outro casal aqui. Esse filhote aqui, ó. Ele vai ser da cor do pai. De bem violeta mesmo. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele vai ser bem roxão mesmo. Face amarela. Ela tá tratando super bem dos filhotes. Tudo de papo cheio. E essa arlequinha aqui, acho que ela tem seis ovos, né. Que ela botou. Aqui tem três filhotes dela. E aqui eu acho que tem mais três filhotes dela. Um tá com probleminha que vocês viram. Mas os outros, ó. Tudo gordinho. Tudo gordinho. Tudo de papinho cheio. Vai ser tudo igual eles mesmo, né. Não bem marcado. O que me parece que vai ser mais bem marcado é esse aqui, ó. Mas, ó. E agora o ninho ficou bem mais espaçoso. Ficou bem melhor pros filhotes, tá vendo. Por isso eu quis tirar aquele covinho que tinha aqui. Tava todo comido de acafé minha rua, eu e ele, né. E assim fica mais espaço. Os filhotes não ficam tão espremidos. E, ó. Ficou top agora. Só ficar de olho pra eles não caírem, né. Mas eles não vão querer sair, não. E, ó. Vou voltar o ninho lá pro... Pra gaiola. E já volto com vocês. Galera, já coloquei, ó. A fêmea já entrou no ninho. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada. Aí, ó. Tem bem mais espaço agora. Preferi assim. Com certeza também ficou bem melhor pros filhotes, né. Aí, ó. Show de bola. Agora a fêmea vai tratar deles aí. Então, galera. Esses aqui, ó. Eu vou esperar mais uns três dias, né. Pra não tá... Soltando aqui dentro do viveiro, né. Do viveiro não. Do gaolão junto com a... Albina e com a Lutina. Que aqui são dois machinhos, ó. Só que eu percebi que eles tão comendo bem pouco ainda. Acho que o pai tá alimentando eles. Então, eu vou deixar aqui mais uns três dias. Aí, ó. Como vocês tão vendo, ó. Vou deixar aqui mais uns três dias. Depois eu vou tá... Passando lá pro viveiro. Mas são duas aves, ó. Muito bonita. Dois filhotões muito top. Dois machos. Comenta aí o que vocês tão achando, galera. Aliás, comenta aqui no vídeo o que vocês tão achando aqui de todos os filhotes. Apenas um aqui tá dando probleminha, né. Eu espero que resolva. Não sei se ele vai ir pra frente. Espero que vá. Mas então é isso, galera. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!